Fala galera, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e como vocês já viram no título, já viram na miniatura e tudo mais hoje eu vim falar dos lançamentos que eu quero, né os lançamentos mais próximos, assim que eu tô mais desejando pra ler e tudo mais. Alguns deles, inclusive, foram lançados já recentemente essa semana e outros ainda vão sair, mas vamos pra lista Inclusive, pra completar tudo, eu já meia sem respirar direito a famosa sinusite e tô aqui nessa situação, meio fanho, meio sem conseguir falar direito as coisas mas isso não importa, né, porque o que importa é o conteúdo que a gente tem aqui o primeiro lançamento que eu tô com muita vontade de ler é Hello America de J.G. Ballard foi lançado... hoje é que dia? A gente tá em setembro já? Que mês é esse, minha gente? Eu tô perdido. 7 de setembro foi lançado agora dia 16 de agosto pela Rádio Londres e aqui acontece o seguinte no final do século XX tem uma crise de energia que atinge o mundo, né e o mundo se esquece dos Estados Unidos, eles são excluídos das coisas Daí, cem anos depois que isso aconteceu, um grupo de exploradores europeus vai pra lá pra, enfim, passear lá, descobrir as coisas, explorar só que em 1980, a União Soviética represou o esteto de Bering e isso fez com que muitas mudanças climáticas acontecessem muitas mudanças, assim, grandes e a maioria dos Estados Unidos agora é um deserto tudo deserto e em Los Angeles, especificamente, tem um novo tipo de poder que se estabeleceu lá, exclusivamente e Los Angeles, diferente do resto do país não é um deserto, mas é uma grande floresta tropical Daí vai acontecer muitas tretas entre esse grupo e esse novo governo, provavelmente me pareceu uma distopia, né, certamente e eu tô muito interessado de ler inclusive eu me interessei pela capa quando eu vi pela primeira vez que parece uma coisa meio Maze Runner no segundo filme que tem uma vibe de deserto ou é no terceiro filme, nem sei mais mas eu quero bastante ler o segundo livro que foi lançado, inclusive, essa semana agora se eu não me engano, dia 4 é isso? é Cartas pra Martin, de Nick Stone eu comprei esse livro, consegui uma promoção ótima no Submarino com o cupom que tava lá inclusive, divulguei no Twitter se você não viu, me segue lá no Twitter segue o Elefante Literário eu vou deixar passando aqui na tela pra não perder essas coisas, né porque de vez em quando eu solto por lá e esse livro, Cartas pra Martin vai falar sobre ser negro nos Estados Unidos e vai abordar muito da estrutura racista que o país tem que mesmo quando você é negro e possui uma posição, né elevada na sociedade possui um status elevado isso não te isenta de sofrer racismo de ser rebaixado pelas outras pessoas daí a gente vai conhecer Justice Justice que é um jovem, né muito exemplar um aluno 100% enfim, uma pessoa ótima daí do nada a polícia acontece alguma coisa lá e ele é preso pela polícia detido aí ele fica puta merda o que é que tá acontecendo? eu não fiz nada de errado tipo assim tava estudando normal passeando só porque eu tava na rua eu fui preso só porque eu sou negro é isso que tá acontecendo aqui daí ele começa a escrever cartas pra Martin Luther King e tentar aplicar os conceitos dele na sua própria vida e ao mesmo tempo, né lidando com as questões ali da sua vida particular lidando com seus relacionamentos suas amizades com sua família e tudo mais e se questionando o que é que tá de errado nesse mundo, meu Deus tô esperando demais que chegue minha lição desse livro porque eu tô muito ansioso pra ler assim como o próximo livro que é tipo uma história de amor é lançado pela HarperCollins no dia vai ser lançado, né oficialmente agora no dia 15 se eu não me engano no Kindle e 16 a edição física eu vi esse livro pela primeira vez no canal de Léo e fiquei muito interessado assim, muito encantado pela história eu vou deixar até aqui nos cards o vídeo dele falando se eu encontrar se eu encontrar não, né que eu não tô doido eu vou encontrar e vou colocar aqui pra todo mundo ver esse aqui é um livro que foi favorito da vida dele e as pessoas tão falando muito bem nesse livro eu tô muito empolgado também porque aqui a gente vai conhecer Reza ele é um jovem iraniano se eu não me engano e ele vai se mudar pros Estados Unidos pra morar lá ele vai se mudar com a mãe pra morar com o padrasto e o filho do padrasto uma coisa assim enfim vão morar por ali só que no mundo tá acontecendo a pandemia da AIDS e a mídia sempre faz questão de mostrar que a comunidade LGBT tá diretamente ligada a AIDS que tipo são pessoas sujas são pessoas que enfim não merecem conviver em sociedade tipo assim e daí Reza ele sabe que é gay há muito tempo já e ele fica meio que guardando isso pra não ser rechaçado pela própria família só que aí na escola Reza vai conhecer Judy que é uma menina que tem um tio que é soropositivo e ela ama muito esse tio e esse tio é tudo pra ela e eles vão se apaixonar Reza e Judy só que Judy tem um melhor amigo que o nome dele é Art e Art é a única pessoa o único menino gay assumido da escola daí o que é que acontece Reza na verdade que tá escondendo seus sentimentos e namorando com a menina vai se apaixonar pelo melhor amigo dela que é gay oficialmente daí agora ele que lute né pra mostrar seus sentimentos pra revelar quem é de verdade não sei ou ficar se escondendo pra sempre vamos ver o que é que vai dar isso aí tô muito ansioso também pra ler essa história não vejo a hora de poder adquirir lá próximo livro é o lançamento da editora Literalize que é o Feitiço dos Espinhos lançado dia 4 de setembro agora essa semana também e é uma fantasia que eu não sei muita coisa sobre mas eu sei que a magia que é vista como uma coisa negativa tipo o Filhos de Sangue e Osso que a magia foi exterminada lá né a magia é vista como algo negativo e as pessoas que praticam magia também são criminosas são pessoas malvadas e tudo mais e a Elisabeth que é a protagonista aqui vai ela é incriminada por uma coisa que ela não por um crime que ela não cometeu e as coisas vão se desenrolar aí tretas e altas aventuras não sei muito mais do que isso mas eu sei que as pessoas estão falando muito desse livro não sei se estão falando bem ainda né porque eu não sei quem leu ainda até porque ele foi lançado ontem basicamente mas vem com um post é muito bonito de tecido a edição está muito caprichada em capa dura tem um monte de detalhe das páginas que estão rolando por aí na internet é fora no Twitter e tudo mais vídeos sobre essa edição e eu estou com muita vontade de ler também o próximo livro o próximo lançamento que eu quero muito eu vou dizer aqui é a data dia 7 de setembro hoje minha gente é o lançamento dia 7 de setembro e é isso aqui você tem a vida inteira de Lucas Rocha um livro maravilhoso que vai lançar com a capa nova que é essa capa que está aqui desse outro lado e esse livro aqui é um livro lindo demais um dos jovens adultos que eu li nos últimos anos mais bonitos que eu já vi que a gente tem três jovens que vão lidar com a questão da soropositividade também e o relacionamento entre eles amizade família e tudo mais um livro lindo de verdade que eu estou morrendo de vontade de ter a edição nova não sei se tem alguma coisa nova nessa edição inclusive algum capítulo extra alguma coisa assim porém eu queria ter a edição nova é só pela capa mesmo que eu quero aí outro livro que eu estou doido para ler e para ter a edição é Cidades Afundam em Dias Normais de Aline Valleck lançado pela editora Roco no dia 21 de setembro vai ser lançado Aline Valleck ela é autora de As Águas Vivas Não Sabem de Si um livro que eu li que eu assisti que eu li faz alguns anos não lembro bem quando e nem se eu gravei vídeo acho que tem um vídeo dele aqui no canal é uma resenha dupla inclusive com Caroline e encontrando eu vou colocar aqui nos cards ou no box de descrição provavelmente eu coloco aqui nos cards o que é que acontece aqui a gente tem uma cidade que foi submersa há alguns milênios e uma seca que teve muito grande ali no cerrado revelou essa cidade as ruínas de uma cidade inteira que estava ali não sei se estava intocada na verdade foi eu que escrevi o livro não foi eu que imaginei também não pesquisei muito mas eu sei que a seca que acontece seca as coisas a lagoa a represa o açude o mar e revela essa cidade daí Kenya é a protagonista da gente eu acho que ela vai fotografar e fazer registro sobre essa região sobre as pessoas das redondezas e tudo mais e isso é basicamente o que eu sei mas eu sei também na verdade que a gente vai acompanhar outros personagens que vão se ligar a ela e construir meio que essa teia dessa região dessa cidade ali estou com vontade de ler esse livro porque o primeiro tem uma questão meio fantasiosa porque no primeiro a gente tem uma aventura uma exploração subaquática um submarino de uma equipe ali e a gente vê a história por meio da visão dessas pessoas e por meio da visão das criaturas do mar das chatarugas das águas vivas dos seres ali das profundezas do oceano então não sei se esse livro aqui vai ter uma pegada meio diferenciada assim mas eu estou com muita curiosidade para ler um dos livros que eu estou com mais vontade de ler é A Dança da Água lançado pela editora intrínseca vai ser lançado lá no dia 22 de setembro a edição digital ou no dia 2 de outubro a edição física essas datas eu peguei lá da Amazon talvez não sejam as datas oficiais porque essa questão do lançamento difere né da editora para a Amazon cada um lançando um dia lá não sei direito mas é mais ou menos nessa época aí A Dança da Água foi edição do Intrínseco recentemente que eu não assino infelizmente gostaria mas hoje em dia não está dando certo e aqui a gente vai ter o seguinte lá no século XIX é isso se eu não me engano no século XIX as plantações de tabaco estavam com tudo maior sucesso tudo dando muito certo só que aí de repente as coisas começam a diminuir o ritmo e Walker eu acho que é esse senhor de terra ele está vendo as coisas dando errado ele está ficando velho e precisa de alguém que tome o lugar dele ali na terra cuidando das plantações dos escravos que ele tem e tudo mais daí o que acontece é que ele tem dois filhos sendo que um desses filhos é Hiram e ele é filho dele do senhor com uma escrava ou seja o filho é um escravo também que trabalha ali no mesmo canto que ele mora acontece um acidente com os dois com os dois meninos e eles sofrem um afogamento só que quem sobrevive é Hiram só e ele como escravo fica com medo porque ele sobreviveu o outro morreu só que tem uma coisa meio mágica aí nessa sobrevivência dele que a gente ainda não sabe o que é eu pelo menos não sei o que é daí agora ele vai ter que fugir da casa dele do lugar que ele sempre viveu que o lugar também era a prisão dele eu mesmo estou resumindo a própria sinopse que tem nos sites nos cantos por aí porque enfim promete ser um livro emocionante demais e triste demais também relatando as condições das pessoas que foram escravizadas e tudo mais e além de ter um pouquinho de magia não sei se é um realismo mágico ou se é uma magiazinha assim de leve também e tudo mais sei que eu estou muito curioso para ler a capa é muito bonita e eu não vejo a hora de pegar essa edição outro livro que eu não sei nada mas também quero muito ler tenho muita vontade de ler é Cidade da Lua Crescente lançamento de Sarah J. Messa a cancelada pela internet vez ou outra ela é cancelada na verdade nesse momento ela está cancelada eu acho mas eu tenho vontade de ler mesmo assim eu li Trono de Vidro e gostei bastante na época que eu li eu tenho até um vídeo não, não tenho um vídeo aqui no canal mas ele deu bigode alguma coisa aconteceu porém eu enalteci esse vídeo como se fosse toda a minha vida hoje eu percebo que eu não gostei tanto assim eu apenas achei um livro legal assim, olhando em retrospecto mas eu nunca li nenhum outro além do primeiro de Trono de Vidro estou falando de Trono de Vidro porque eu não sei falar desse porque eu não sei nada sobre isso isso aqui é muito grande é um livro de, sei lá 900 páginas é o primeiro de uma série então a gente já olha meio assim hum mas eu estou querendo comprar agora na pré-venda será que está crevendo ainda hoje? eu também nem fui atrás de saber isso mas porque vem uns brindes não sei o que tem um bandeirinho que eu achei muito bonita e a capa também é muito bonita eu estou doido para ler essa história parece que é uma fantasia mais elaborada do que Trono de Vidro vamos lá ver o que é que vai dar e o último lançamento e o último lançamento que eu trouxe aqui para essa lista é o livro Quanta Coisa Pode Estar logo ali lançamento de Lola Salgado é um livro que vai ser lançado no começo de novembro ou seja, ainda tem um pouquinho de tempo aí para frente pela Harper Collins e aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista Olivia e ela vai lidar com questões de amadurecimento e passagem para a vida adulta ela está ali para fazer vestibular e ao mesmo tempo o pai dela fugiu de casa saiu, foi embora abandonou a família só que agora está tentando uma reaproximação com ela tentando ganhar sua confiança não sei o que ela briga muito com a mãe tem uma família meio complicada e está um grande caos a vida dela é isso que está acontecendo na verdade um grande caos e ela tem uma banda favorita que ela ouve as músicas não sei o que para secar uma coisa desse tipo e ela vai fazer uma viagem que essa viagem aparentemente vai virar a vida dela de cabeça para baixo vai mudar tudo que ela acredita aquilo isso é basicamente o que eu sei sobre este livro eu sei que eu quero muito ler Lola Salgado ela foi muito comentada há um tempo atrás e agora está voltando com esse lançamento sendo que eu nunca li nada da altura que é nacional se você não percebeu até agora pelo nome então estou com muita vontade de ler este livro também além de todos esses outros que eu falei aqui neste vídeo e eu queria saber de você qual livro que você quer muito ler um lançamento recente ou então um livro que ainda está para lançar que você quer muito assim deixa aqui nos comentários para saber se eu quero também para eu colocar na minha lista que é interminável inclusive essa minha lista de desejados eu vou deixar aqui no box de descrição então se você quer ajudar o canal Elefante Literário e quiser me presentear com um desses livros daqueles eu não vou recusar né se você ainda não segue o Elefante Literário nas redes sociais principalmente no Instagram e Twitter que é onde eu estou mais presente no Twitter principalmente no Instagram às vezes quando eu esqueço mas eu sempre posto por lá também não esquece de seguir e acompanhar lá também para essas outras redes sociais para saber de outras coisas extras que rolam fora os vídeos aqui do canal aproveitando se você chegou até aqui ainda não é inscrito se inscreve deixa seu like compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa aqui nos comentários não esquece também o livro que você quer porque eu quero saber muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui mesmo me aguentando não falando os Enes direitos das coisas com esse nariz ruim e a gente se vê daqui a pouco por aqui por aí internet afora também valeu